Enraizados no Porto desde 1979, especializámo-nos ao serviço de condomínios residenciais. Desde então, mais de 2.000 condomínios abrangem a nossa rede de clientes em todo o redor do distrito. Somos uma equipa formada por técnicos com grande experiência e formação em sistemas elétricos, hidráulicos e de ventilação. Todos os dias, em todas as nossas tarefas ou serviços, temos como missão promover com rapidez e qualidade a eficácia e rentabilidade dos equipamentos dos nossos clientes, garantindo a sua perfeita funcionalidade e proporcionando tecnologia de qualidade. Obrigado.